Qual era a finalidade, o alvo perseguido pela empresa Odebrecht com as contribuições de dinheiro para a campanha eleitoral de Keiko ou o partido Força 2011? Nós, além de acreditar que era a pessoa, em algumas ocasiões, mais capacitada e qualificada para liderar o país nesse momento, ou seja, o interesse de que o país tivesse um crescimento, voltasse a se desenvolver, e tínhamos interesse, naturalmente, também de ter nossas portas abertas para poder estabelecer diálogo, poder resolver algum tema que tivéssemos com relação ao governo de turma.